O café da manhã é a refeição mais importante do dia, certo? Certo! Mas nem todo mundo leva essa informação a sério, sem saber o mal que isso faz. Nessa matéria, vamos saber por que o café da manhã é tão essencial e o que não pode faltar na mesa. O café da manhã funciona como um despertador para o corpo. Depois que você come, o metabolismo é ativado e o organismo começa a trabalhar para digerir o alimento. Mas para essa fábrica funcionar bem, é preciso fazer escolhas certas. Não é isso, Carla? Exatamente, Juliana. O café da manhã deve ser completo. Ter todos os grupos alimentares. A gente vem do sono, onde todas as funções estão mais lentas. É o momento de reparação, que o nosso corpo está em repouso. Se você, por exemplo, pula essa refeição, você acaba não acelerando o seu metabolismo. Eu não tomo, eu passo o dia todo cansada e peco muito no almoço, desconto no almoço. Aí isso o resto do dia todo influencia. Eu passo o dia cheio, com mal-estar, porque eu não me alimento bem durante a manhã. E acaba perdendo a oportunidade de ter um café da manhã que vai te ativar desde cedo, vai te fazer gastar mais calorias e emagrecer, por exemplo, com menos trabalho, com menos esforço. Porque você emagrece comendo desde cedo. O que a gente precisa ter para um café da manhã ser um bom café da manhã? A gente tem que pensar o que o meu corpo precisa. Precisa de alimentos, primeiro, que deem energia para iniciar minhas atividades diárias. Então tem que ter fontes de carboidrato. Além disso, a gente precisa de alimentos construtores, que são aquelas fontes de proteína. Nosso corpo sempre está se renovando. Então, para dar estrutura celular, eu preciso de fontes proteicas. E, além disso, alimentos reguladores, que são os principais, eu diria. Porque eles vão ter tanta questão do carboidrato, muitas vezes vão ter a questão da proteína também, mas vão ser riquíssimos em vitaminas, minerais e compostos bioativos. Então, o campeão deles para o café da manhã são as frutas, que você pode comer realmente uma maçã, uma fatia de mamão, uma pera, uva. Ou então, no nosso exemplo, uma saladinha de frutas, que você vai ter todos esses sabores reunidos. Você pode adicionar, por exemplo, uma granola para diminuir o índice glicêmico, uma aveia. A gente tem um exemplo também das nozes, das castanhas, que vai conferir também proteína e gordura de qualidade. E, por que não, um pouquinho de mel, né? Um mel orgânico, realmente, um mel menos industrializado, que vai te conferir energia e compostos bioativos. Eu, antes de vir aqui, há mais ou menos umas três horas antes daqui, deste horário, eu já comi uma fruta, tomei um copo d'água. Então, é aquela pessoa que cuida da saúde. E, Carla, tem alguma dica? Eu vejo muita gente dizendo que é bom tomar um copo de água em jejum para depois se alimentar. Isso é meio mito ou é verdade? Não, é verdade. Tomar esse copo d'água de manhã vai ser legal, porque é como se você limpasse realmente esse tubo digestório. Mas eu tenho uma dica até melhor, né? Que a gente pode agregar essa sua dica também. Que é, por exemplo, nesse copo de água, colocar o sumo de meio limão ou de um limão, né? Essa receitinha é até um pouco antiga, mas ela realmente funciona, porque o sumo do limão na água, em contato com o nosso tubo digestório, vai alcalinizá-lo. Ou seja, vai subir o pH. E aí, isso a médio prazo, a longo prazo, é uma terapia anti-age, retardo e envelhecimento, né? Então, acordou, toma esse copo de água, comei o sumo de limão e aí, depois de meia horinha, faz a sua primeira refeição, que é o café da manhã. É uma bela dica. Agora que você já sabe a importância do café da manhã, comece o dia se alimentando. Assim você fica sempre bem.